Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. Eu venho compartilhar esse vídeo aqui, mano, porque eu curto muito. É uma das pessoas que eu me inspiro bastante aqui no canal, que são os caras da Breckman. Então, nada melhor do que assistir o canal principal dos caras, tá ligado? Que é o do Edu. Então, se você gosta do Edu assim, que nem eu gosto também, já deixa o like, compartilha com alguém que também curte o pessoal da Breck aí. E bora assistir, mano. Eu quero saber, o Edu tá bem preocupado. Ele tá querendo vir embora, mas não tá conseguindo, mas enfim. E aí ele postou aqui um vídeo, agora há pouco, falando assim, quando isso vai acabar. Então, eu também tô bem curioso pra saber, tá ligado? Então, mano, vamos lá, vamos assistir comigo. O que que o Edu tem a dizer aí, beleza? A qualidade desses caras é muito top, mano. Seguinte, eu souber do... Quero chegar lá um dia. Hoje, chegou um negócio pra mim novo. Ah, alguma coisa. Ah, sério? Você fica na internet, aí você fica rondando, você fica olhando assim as coisas, e aí você fala, nossa, que legal. É. Mas eu comprei. Exatamente isso, mano. Olha que da hora. Uau, que monstra. Você clica aqui, e aí você quer abaixar o volume. Nossa, se liga, ela tá mexendo, cara. Tá baixando a mesa também, mano. O botão tá sendo mexido. Isso aqui é um botão, e eu mexo ele pelo computador. O botão, eu mexo pelo computador, velho. Ó, eu vou mexer aqui. Aqui. Ele vai mexer aqui, ó. Master, velho. Como se fosse mágica. Tem alguns efeitos de voz também, eu vou entrar aqui dentro. Da hora, Edu. Pra vocês verem do que que eu tô falando, porque tem como você mudar a sua voz. A parada é o seguinte, a combinação desse microfone com a mesa faz com que o áudio fique um pouco mais limpo, fique parecendo um áudio de podcast. Fica profissional, em outras palavras. Então, eu tenho um áudio profissional no computador, mas eu consigo ter outros efeitos, efeitos bons, que podem deixar as coisas um pouco mais interessantes, sabe? Tem gente aqui do meu lado, brigando, principalmente, e entrando na minha casa. Isso não é bom. Isso não é bom. Vamos ver como que tá a situação aqui embaixo. Eu também. Minha mesa faz isso também. Eu não sei se vai aparecer aí. Mas, é o seguinte, eu estou com um negócio aqui, um software também, que ele muda a voz. Ele tinha parado de jogar o Fortnite, mano, ele tava a maior cota sem jogar, ele falou. Eu acho que ele voltou porque ia ter um campeonato e tal, mas aí ele tava querendo, falando que precisava treinar de novo. Eu queria saber que headset é esse que ele usa, é muito louco. Na verdade, a maioria dos acessórios que eu comprei aqui é porque eu me espelho na qualidade dele. O Fortnite mudou muito. Caraca, Edu, vai morrer. Morreu. Eu não sei como é que eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tô, eu sei, tipo ruim, não precisa ficar calmo, ok? Por quê, gente? Por quê? É basicamente isso. Como eu morri, minha voz está confusada. É basicamente isso. Tô no céu agora. Morri pra um cara... É o Ultrasonic que tá escrito no fone dele? Tô decepcionado? Eu tô. Mas isso não quer dizer que não foi uma demonstração boa do microfone, né? Ele tem que concordar. Legal, gostei. E o meu áudio meio que parou de funcionar. É coisa da mesa nova, né? Eu não sei mexer ainda. Mas é isso, agora... Eu queria muito aprender a mexer, Edu. Fazer minhas live stream com mais qualidade, porque o áudio fica top. E o senhor, o que faz aqui? Faço nada, mano. Paulinho. Uma geladeira dando uma refrescada aqui. Uma geladeira dentro do banheiro, mano. Eu gostava aqui quando tinha paçoca. Agora a paçoca cortou, então... Paçoquinha. Paçoquinha, paçoquinha. Aquela redondinha assim, a mais gostosa. Bom, tínhamos que organizar... Nossa, meu Deus. Olha o guarda-roupa do maluco. Me pergunta muito por que eu uso roupa preta. Falam assim que no seu cérebro você tem basicamente como se fosse 100% de energia. A cada escolha que você vai fazendo, você vai diminuindo um pouquinho da energia dele. Então é basicamente isso. Eu não escolho roupa. É tudo preto. Aí eu não preciso escolher. O resto é só pra sair. Pra sair, pra passear, pra tirar foto. Nossa ideia! Que engraçado, mano. Eu uso tudo roupa de uma cor só, porque daí o meu cérebro não precisa pensar e escolher uma camiseta. É uma escolha a menos que eu tenho que fazer no meu dia. Falam que funciona. Hum, que interessante. Cara, como o Bob Esponja. O Bob Esponja já tá aí. Ah, o Bob Esponja já tá tirando esse Paulinho aí. É, porque o pessoal fala muito assim. Você não lava roupa? Não. Lava esse boné. Você tem 300 camisetas. É. É, tem aqui uma... Caraca, tem muita camiseta. A marca vermelha eu não gostei muito. Aí eu dou pro pessoal que vem aqui, ó. Mas eu tenho uma coleção do vermelho também. É que eu não gostei muito. Ah, eu quero, hein. Não aparece muito quando eu tô usando. Dos novos do amarelo, só tem esse daqui agora. Mas eu lavo, tá, gente? O amarelo é o que ele mais usa. Tá que parado na casa. Verdade. Cada cômodo tem um boné no dedo. Ele faz assim, ó. Aí, pega aí meu boné. Aí, pum, você vai lá e tem qualquer lugar. No banheiro, na cozinha, na amarelo. Mas é isso. Eu tô precisando organizar essas coisinhas aqui, guys. Aqui da hora. Da Champ, mano. Eu gosto de camiseta de Champ. Qual? Essas são daqui todas. Eu já usei. Tem vídeo. Ah, é muito tempo. Não tem, não? Ah, tem bastante. Só que eu já tenho quase um ano. Depois que eu comecei a usar preto, fi. Só passou a ser preto tudo. Até pra sair eu uso preto. É muito gostosinho essa amarelo aqui, Edu. É, por dentro tem... Da hora. Esse aqui é de malhar. Então a gente pode usar, Edu. Como eu nunca malho, então daí fica aqui. É. Tipo isso. Ele sempre tenta aí fazer academia ou algo do tipo. Ele tá aqui dormindo, mas tá na hora que você pediu pra te chamar. Hora lendária. Hora lendária? Que horas, cara, hora lendária? Fica um seco. Que braço tá com sono. Depois pra se arrepender. Eu tô deixando falar com você porque eu não tô conseguindo fazer. É sempre assim. A gente tem que pensar o quê? Quando a gente tá com sono, a gente não responde as coisas certas. Então, tem que dar uma acordadinha pra depois responder. Tá entendendo? O que é isso na lente do Edu, mano? Ali no canto? Só precisa de uma leve acordada, senhor. Aconteceu alguma coisa na câmera do Edu. Que hora que é o negócio? Eu sei que é hoje só. Edu, eu tô achando que já acabou. Você dormiu demais? Eu dormi de menos, no caso. Tem uma da tarde. Ele foi tirar sangue? Sim, é que tá escrito 1pm. 1pm, uma da tarde, não é? What? Antes que eu me tivesse. Nunca vi nesse horário. Tá tendo evento de cachorro. Tem um monte de cachorro aqui, ó. Pegou o Shine? Shine! Tá vendo? Eu te acordei e não acerta. Caraca, boa, Duzão. No evento do cachorro, mano. Caramba, que sorte. Caraca. Mentira. É na segunda conta? Eu acho que essa casa aqui não é minha. Mas eu vou pegar mesmo assim. Caraca, aí valeu a pena. Viciadão, mano, no Pokémon. É complicado mesmo. Quando você tá dormindo, você não tem a resposta automática. Minha mãe falava que antigamente ela ia me acordar pra escola, eu xingava. Eu nunca xinguei minha mãe. Mas dormindo, eu xingava. Nesse pode. Engraçado. Escola, às vezes, não é uma coisa boa, né? Por quê? É, ponto negativo, ó. Deixar as pessoas agressivas. Mas eu não lembro. Então, tá vendo? Escola, apaga a memória, faz tudo. Eu tô com medo. É o do Tiff. Ai, meu Deus. Sai daí, Cris. Ai, caiu. Eu queria saber por que o Cris ficou sem fazer vídeo tanto tempo, mano. Nossa, esse vídeo aí não é novo, porque o Tiff não tá mais lá. Você consegue abrir? O carro vai ter que passar. Tem um carro vindo lá atrás. Lá não precisa, né, mano, andar de capacete. Da hora. A bolinha, a bolinha da calçada não, demônio. Perdemos a hora lendária. Infelizmente, o Crisbal tava dormindo ali e acabamos perdendo a hora lendária. Mas tem um Shine, tem 10 minutos. Vamos ver se a gente consegue pegar um. Eu não tenho muito tempo, então eu vou sair clicando e clicando e clicando. Vamos ver. Shine? Não é Shine. Tem outro aqui do lado. Também não é Shine. Mas não tem mais nenhum. Vou ter que ir andando pros Pokestops. Vamos ter que procurar um Shine, mas tem pouco tempo. Quanto tempo tem ainda? Cinco minutos. Bora, 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 bora. Preciso no Shine. Bora. Ah, eu sei onde tem. Ele, Edu, naquela rua lá, ó. Tá vendo? Tem uma rua ali, um beco ali, ó. Eu não manjo de Pokémon, mano. No beco? É, naquele beco lá. Nossa, velho. Tudo lá é de qualidade nos Estados Unidos, né, cara? Olha a bike que o Cris tá, mano. Isso é uma fortuna aqui, velho. Acho que é aqui que é o beco que o Crisbrow falou. Na verdade, não é um beco, né? É as garagens das casas. Vamos procurar, né? Oi, aqui, Edu. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá clicando, tá clicando, tá clicando e andando. E tem um bichão doidão ali também. Primeira não é. Segunda também não. Terceira? Também não. Também não. Eu subi um macete, Edu, pra ver se você já apertou em todos. Parece que toda vez que você aperta no Pokémon, quando você sair, ele vai estar virado pra você. Aí se todos estiverem olhando pra você, é que você já apertou em todo mundo. Ah! É, o meu também. Ué, sério? Caraca, o meu tava cadastro. Aquilo ali atrás. Ah, é porque é a bicicleta elétrica. O outro lado da rua é igual o Beco daqui também, tem um monte. Vambora. Olha só, isso aqui, ó. Ó, tipo, esse daqui, ó, ele tá apontado pro nada. Aí eu vou apertar nele aqui. Beleza. Vamos ver o Shine. Aí quando eu voltar, ele tá virado pra mim, ó. Ah, mas normalmente esse meu tá virado pra mim também. É, tem um aqui que tá virado pra mim já também. Mas é um só. Sem Shine. Sem Shine. Shine, please. Não. Ah, acho que eu não vou conseguir. Aí ferrou. Tem um minuto. Pode vir aqui nessa rua aqui. As criancinhas fecharam a rua, botaram a cesta de basquete e tão jogando ali, ouvindo música. Acabou, velho. Acabou? Acabou. Sumiram todos agora. Aí, tá aparecendo outro Pokémon no lugar. Ô, bosta. É. É isso daqui, gente, ó. Tá vendo essas casinhas aqui? São chamadas de apartamento aqui nos Estados Unidos. Essas casas aqui não são... Nossa, que da hora. A garagemzinha na frente. Essas aqui tem garagem atrás, então é por isso que o Chris Ball chama lá de Beco, mano. É Beco não, é garagem mesmo. E aí fica assim, ó. Nossa, que da hora. Da hora, mano. Gostei. Cadê o meu nome, Tifão? Cuidado! Tifão vai pedir carona. Espera ele aí. Beleza. Ó o Leco vindo. Oi! Oi! Conseguiu? Engaçado. Até o Aruan pegou? Pegou em casa. Minuto, era o último cachorrinho. O último cachorrinho. O cara pegou em casa. O que que o Edu não pegou em casa, mano? Ele conseguiu. Conseguiu? Miserável. Boa. Eu tava falando pra ele. Na hora que eu peguei, eu falei bem assim. Não é possível que essa aqui é a minha conta principal. Aí na hora que eu fechei, não era. Obviamente não era. Não. No último minuto. No último? Antes de subir tudo? Sete horas. Caraca. É, gente. A sorte não é pra todos mesmo. Não consegui pegar o Shine. Mas eu falo, a sorte não é pra todos. Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. A conta dele é de 100%, não é de Shine. É, é exatamente isso. Não tem o que fazer. Com alguma coisa ele volta pra casa. Não tem jeito. A sorte não é pra todos mesmo. Não é, não é não. Você vê, você sai e fica uma hora rodando tudo pra pegar o negócio. Aí o Edu não faz nada, fica em casa e pega. Uma hora porque foi evento de uma hora. Quando é mais, a gente fica mais. Tá certo. Tá certo. Paulinho. Oi. Eles estão com inveja. Por quê? Ah. Ah, mano. O que que é? Comenta aí, rapaziada. Qual que é? Que Pokémon que é esse daí que ele pegou que os caras estão falando? É raro? Eu não tenho Shine. E eu não sei como que a gente caiu nessa, mano. Lembra lá em Nova York, ele tava caladinho pra pegar o Mewtwo Amored. Aí ele tava assim, puh, nem falando nada. Depois ele só chega assim, olha aqui meu 98% aí. Você tem algum Shine 100%? Não. Ainda não. Ainda não, mas daqui a pouco ele tá indo. Vai ser a bomba, filho. Vai ser um Mewtwo Shine 100%. Provavelmente. Eu queria saber o que que significa essas paradas. Melhor. Olha o barulho. Ué. Isso daí é um sugador de ar. Eu não sabia que o sugador de ar era realmente importante. Até perceber o porquê que eles colocam sugador no banheiro. Eu achava que era pro cheiro. E também tem. No banheiro onde você faz as suas necessidades. É. É que tem que ter janela. Como lá não tem janela. É. Como não tem janela, aí tem que ter essas paradas. Aqui no Brasil, é obrigatório você, a casa que você vai alugar, ela tem que ter janela no banheiro. Senão você não pode alugar essa casa. Porque eu tomei banho por um ano sem ligar esse negócio. E aí toda vez que vai saindo vapor, vai indo pro carpete e vai fedendo. Mas... Ahn. Meus amigos, já se passou algum tempinho desde aquele momento que eu tentei pegar o Shine. Portuga perdido. Eu ia ver se tinha algum fonego assim pra comer agora. Comer? Aonde? Mac de novo. Não tem nada. Jesus. Pô, eu não aguento mais essa vida. Também não. Quando é, mano, que a nossa vida vai voltar ao normal, a gente vai poder comer em restaurante? Eu sei. É, Edu. É estranho. Porque você tem sua mãe e seu pai, eles cozinham e deixam a comida pronta pra vocês, mas aqui não. Eu também sei que tem gente... Mas não é só isso não, Edu. Cozinha, mas não, é o meu caso. Eu não sei cozinhar. Tudo tem que ser voltado ao normal. McDonald's. McDonald's todo dia. Entrar pode, só não pode comer aqui dentro, ó. No Dining In. Siri. Eu não sabia como falar Siri em... No Makeup Acelerado. Sit-in. Isso, sit-in. Sit-in. A gente falaria assim, ó. No Dining In. Sit-in. Set-in. Set-in, melhor. No Dining In, cert-in. Agora como fala gringo? No Dining In, Siri. Mas não tem uma vírgula. Muito americano. Não, é porque, tipo... O que é esse cara? Não conheço ele. No Dining In, Siri. Leu, é? E aí, quem conhece? Não, se for pegar, pega com a mão. Como é fácil? Tem álcool em gel. Tu usa álcool em gel. Cuidado. Quando isso tudo vai acabar, né, gente? Estão falando aí que está realmente surgindo uma vacina. E eu espero que seja realmente verdade, porque eu não estou aguentando mais. Também. A gente tem que passar álcool em gel tudo. A gente tem que ter medo. Tem que sair de máscara. Em alguns lugares, né? Nem todos. Nos Estados Unidos, pelo menos, é assim. A gente não pode tentar para comer. Tem que comer na rua. Ou comer em casa. Nossa vida mudou completamente. Eu não aguento mais esse. Eu estou aqui, ó, segurando que nem um bebezinho. Difícil mesmo. Agora terminar tudo aqui, só. Lava a mão. É, sim. É uma bosta. Complicado. E eles têm aqui também, ó. Está funcionando? Acho que sim. Ah, você relou o dedo. Agora você pode limpar já. Não. Não, não cala no meu pote, não. Relou no pote. Eu limpo o pote. Meu Deus, está vendo? É uma loucura. A gente rela tudo. Pô, sabe o que a gente podia fazer qualquer dia? Pode passar mais, pode passar mais. Sabe o que a gente podia fazer qualquer dia? Passar mais. Não, calma. A gente podia pegar a nossa mão. Passar mais. A gente podia pegar a nossa mão e passar, tipo, tinta e ver todo lugar que a gente rela. Com luz negra. Ia ser da hora pra gente ter noção de como funciona. Você faz primeiro. Se fica legal, eu posso. Demorou. Oi, gato. Você não falou que nem ia comer o McDonald's? Era o Aroa que falou. Ah, tá. Eu posso. A organização provédia. A organização provédia. Sabe o que significa? Isso. Perdi dinheiro. Mas vou comer. Vai ganhar outra coisa. Exatamente. Meu Deus. 10 dólares. Eles mudaram muito, hein. 58 reais. Tá 6,28 dólares. Tá 6,28. Tá 6, quanto? 60 reais um, acho. 6,28. Nem a pau. Não, eu já nem uso o cartão do Brasil mais. Não, não. O cartão do Brasil eu cortei. Fica a tesoura. Nem a pau. Meu Deus, tô morrendo de sono já. E o português falou que ia dormir. Eu espero que ele tenha dormido. Porque amanhã ele tem aula. É, tá dormindo. A gente tem mania... 5,48 agora. A gente tem mania... É hoje. Porque passou de 24 horas, então o dia virou. Agora são... 9 e 33, domingo. A gente tá vendo se o Paulinho fez o teste dele que ele tinha que fazer ou não. É porque a gente chegou e ele tava ouvindo funk, né? Então a gente não sabe se ele tava fazendo a missão ou não. Aparentemente ele tava traduzindo as músicas de funk em inglês. Eu fico imaginando o professor dele recebendo a lição dele uma hora da manhã e falando... What? Você mandaria 5 minutos antes de começar a aula. Paulinho, você não tem vergonha? De quê? Nosso óculos dele tá até embaçado. Claro. Ele é americano? Ele tem que entender. Isso aí, bro. Manda um bro ali na frente. Thank you so much, bro. Fala assim, Paulinho. I ain't go anywhere. I ain't go anywhere, mano. Tá, e... Você vai comprar um violão? Ô, eu tô doendo pra comprar um violão, Edu. Você tenta dar o seu camisete pra gente, não? Obviamente, não. Paulinho, você toca o cano? E, Edu, se você me der um violão, eu choro. Ah lá! Gente, quem puder subir no meu quarto, vamos conversar lá em casa dele também. Eu tô morrendo de sono. Fechou? Aí ele vai dormir enquanto a gente conversa. Exatamente, vamos lá. Stonks? Vamos lá. Por favor, vamos ver. Stonks é fogo. Eu gosto de Power Ranger. Ah, mas é muito antigo, filho. Os antigão? Sai faísca. Ah, não, deixa quieto. Na época da QTV da VTBunk, nem tinha Power Ranger, cara. Senão não ia ter como saber quem era o Ranger vermelho. Foi isso, é. É verdade. Fui dormir, gente. Quem gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like pra nós. Tô indo embora. Um beijo pra quem não quer. Valeu, falou e fui. Valeu, Edu. Tamo junto. Valeu, família. Então é isso aí. Se você gostou da Berk, curte aí. Tamo junto, é nóis. Manda pro amiguinho. Valeu. E eu também fui. Tchau, tchau, mano. É nóis.